O que é o Gameplay RJ? O que é o Gameplay RJ? O que é a coisa que nós precisamos dentro da ideia de um país? Você precisa de um lugar pacífico e relativamente estável, com normas, com uma legislação que funcione, para estabelecer contratos. E estabelecer contratos é um jeito muito técnico de dizer fazer as coisas com as pessoas. Em que você pode ir no mercado e comprar e saber que não vai ter uma invasão viking e roubar a sua casa enquanto isso. Você precisa saber que se você fizer um contrato com alguém isso não vai ser quebrado. Isso é fundamentalmente o serviço que um governo tenta, e consegue muito mal, fornecer para nós. E agora na era digital, a gente tem a noção de que a gente precisa de território, porque você precisava da continuidade territorial para fazer isso, certo? Se eu tenho uma fazenda, digamos, no século XVIII, e eu quero plantar e exportar, eu preciso ter conexão a algum corpo aquoso, eu preciso ter uma conexão com o rio ou com o mar. Hoje isso não é tão... as barreiras físicas de terra estão sendo cada vez mais irrelevantes. Então você pode estabelecer contratos livremente entre as pessoas que estão dentro dessa cadeia de produção, mas elas não precisam necessariamente estar no mesmo país. Para a enorme maioria das coisas que a gente faz isso já é totalmente irrelevante. Você pode estar em outro país completamente e você está vendo o que a gente está fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui de vídeo. Se você estivesse, se a gente estivesse em séculos atrás em países em guerra, eu poderia talvez não conseguir mandar uma carta para o seu país, porque... Entende? E o que eles estão fazendo, eu não vou te entediar com os detalhes técnicos de como é a programação do troço. Mas é uma nação digital. É um espaço, você pode pensar como se fosse um enorme de um Facebook, onde as pessoas podem entrar e estabelecer contratos umas com as outras, e podem estabelecer normas, podem interagir de maneiras oficiais. e se comprometer com causas. Como, por exemplo, você pode ter lá uma associação, digamos assim... Você pode pensar como se fosse uma página do Facebook, digamos assim, quase. Em que as pessoas entram e elas concordam ao assinar esse serviço em passar parte da renda delas para, digamos, iluminação pública, ou pavimentar as estradas, ou estabelecer um sistema legal. Você pode ter um espaço diferente em que você fala, aqui é um espaço jurídico. Então, aqui nós estabelecemos contratos. Então, se eu concordo com o dono da padaria que eu vou trabalhar para ele, a gente escreve um contrato e põe lá. E o legal desse sistema que eles usam, o fantástico que é o que faz isso funcionar, é que todas as pessoas do sistema têm acesso a todos os contratos. E isso pode ser executado de maneira automática. Então, se eu quebro um contrato com alguém, toda a rede consegue saber. Então, você tem a transmissão de informação muito rápido. E a outra coisa legal é que eles estão codificando um país dentro, um país digital, escrito em código. E você pode ir lá e escrever o seu. Então, você pode ir lá e falar, olha, eu não gosto das regras desses outros, eu vou criar uma outra estrutura aqui, com certas regras, com certos sistemas. E quem quiser participar, vem e participa. E assim nós estabelecemos contratos digitais para lidar com a nossa propriedade física. De como a minha fazenda vai se relacionar com o mercado. De como eu, como um funcionário, vou me relacionar com o patrão. De como duas pessoas vão casar e colocar as suas... De a escritura da minha casa, eu posso pegar a escritura da minha casa e colocar lá, está público, todas as pessoas têm acesso a essa informação e tem a data. Isso não é modificável. Isso que é uma outra coisa importantíssima de entender. Não é modificável. Então, uma vez que eu coloco, por exemplo, a escritura da minha casa lá, tem uma data. Então, se você tentar ser engraçadinho e registrar a sua... registrar a minha casa como sua, você vem e fala, ó, tá aqui o meu registro. É, mas o meu é mais antigo. E você não consegue provar um registro de veda do meu para o seu. Então, o meu vence. E você tem toda uma estrutura, assim, genial, que depende de como você escreve isso. Depende de fazer um programa bem feito. Assim como um jogo bem feito. Todo mundo pode chegar e falar que nem a ideia do jogo Towns. Fazer uma coisa super complicada e na hora de escrever, sai um lixo. Esse é o desafio. É escrever esses termos de uma forma como escrever um jogo, como criar um jogo, que ele funcione, que ele implementado funcione. E aí você tem o processo de debug, desenvolvimento constante, mas o conceito já está provado. É muito fantástico isso. E a coisa mais absolutamente doida é que, assim, todas as pessoas podem estar na nação que elas querem. Hoje, por exemplo, se você está no Brasil e você queria que um presidente fosse eleito, foi eleito outro, você se ferrou. Espera. Roda. Até porque você tinha duas opções, você não podia escolher outro. Você vai ter que ficar aqui. Ah, mas eu quero ir embora. Bom, então você vai ter que vender todas as suas propriedades, pegar a sua família e ir embora. Fisicamente. Na BitNation, se você, se tem alguma coisa que acontece dentro da nação que você estava participando, essa é a constituição deles. É uma regra só. Se tem alguma coisa dentro daquela nação, dentro do código, que eles falam, ah, não, agora a gente vai ter uma lei assim. Você fala, ah, não gostei. Eu quero sair. Você simplesmente sai. Isso é o que eles chamam de holocracia. É um sistema de governança, digamos assim. Você tem, digamos, no comecinho, um país. E ele tem regras lá, ah, não pode matar, não pode roubar, essas são as punições. E, de repente, alguém chega e fala, olha, vamos fazer uma proposta de ter uma redistribuição de renda aqui para as pessoas mais pobres? Votem. Votem. O programa faz uma votação. Se a votação não passar, nada acontece. Se a votação passar, todo mundo que votou contra tem uma segunda votação. Fica ou sai. Se eles votarem para sair, as pessoas que querem sair vão fazer uma cópia do país antigo sem a nova regra. E elas continuam lá. digitalmente, de maneira indolor e simples. E a qualquer momento você pode falar, ah, mudei de ideia, saí, ou vou voltar. E assim você estabelece contratos e conexões com pessoas. E isso é com consenso. Você entra no país que você quer e se você não gostar você faz o seu. Hoje a gente tem essas coisas de governos em que você está preso. Você está preso. Ah, você vai realmente conseguir mudar toda a sua família e todos os seus amigos para outro país que você gosta mais? Não. E você tem uma lista de 200 países que vários deles são a mesma coisa em que você está preso. Você não tem realmente como fazer. Para melhorar a sua vida você tem que mudar ela fantasticamente e ainda assim você não tem muitas opções. o conceito de uma nação digital é uma coisa totalmente nova que pode funcionar muito bem. Ela vai precisar ainda melhorar muito em como é escrito e como fazer um jogo. Eles fizeram, digamos assim, o jogo de paciência. E isso vai evoluindo até chegar em uma coisa como um GTA V extremamente complexo. Pode. É a questão das pessoas entrarem e desenvolverem software. E o código é aberto e pode ir lá e fazer. É uma ideia fantástica que pode totalmente explodir a nossa cabeça de como países funcionam. E eu acho isso muito legal porque aumenta a liberdade das pessoas e aumenta a nossa capacidade de se relacionar um com o outro de maneira pacífica. É fantástico. Eu vou pedir para o David Jones colocar o link lá na descrição. O link do meu canal também está lá na descrição Ideias Radicais. Vai estar lá primeiro a BitNation para você conferir e depois o meu canal. E obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.